Quantas horas que você demora pra fazer um arco, Francisco? Daquele top mesmo, que você faz o talão, você faz o botão. Você falou que você faz o botão também. Faço botão, faço tudo, né? Quantas horas? Como que é esse processo aí de fazer um arco? Por exemplo, cheguei lá, ó Francisco, encomendar um arco seu aí, top de linha. Quanto tempo que você vai me entregar? Como que é? Funciona? Esse prazo de entrega é uma coisa, né? O tempo de construção é outro. Porque a gente tem um tempo que eu faço em média um arco por semana. Você faz? Um arco por semana? É até rápido. Tem gente que faz menos, né? Bom. Mas eu faço em média um arco por semana, quatro por mês, né? Mas como eu tenho algumas encomendas, não é sempre que eu tenho um arco pronto lá. Se você encomendar um arco, eu te entrego daqui a 30 dias. Entendi. Mais ou menos, assim. Entendi. Mas você faz, se você pegar um arco pra fazer, só aquele arco, quantas horas de serviço mais ou menos é um arco pra você fazer? Um arco top aí. Você vai fazer todo o trabalho. Você pega madeira bruta e em um dia de trabalho, em um dia de trabalho, uma baqueta você pega, no final do dia você deixa ela... Quase pronta. Já meia pronta, né? E depois, esse é o básico, né? O mais rápido de se fazer. Aí depois vem todo o detalhe da ponta, bem minucioso, mais devagar, né? E aí depois que você monta o talão, aí você vai trabalhando a distribuição de peso pra ficar bem equilibrado. Você começa pela vareta. É, começa pela vareta. Depois faz a ponta. A primeira coisa que a gente faz é a ponta, né? Então, e depois você coloca o talão, você faz o talão, coloca, e aí você vai fazendo a distribuição. O talão se ajusta junto com a vareta, a selima, vai limpando, fazendo tudo pra ficar bem ajustadinho, né? E depois trabalha a distribuição de peso, deixando já o espaço pra fachatura, né? Fachatura e... pra dar o equilíbrio final, né? E então, sei lá, em 3, 4, 5 dias você consegue concluir um arco desse? Se você estiver só fazendo isso? Se você estiver fazendo só isso, faço. Faz isso. 3, 4 dias, faço um arco. Legal.